Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o órgão Tokai T1 Concert, que é o órgão de pedaleira completa da Tokai, veio do modelo Tokai T1 e a diferença principal entre eles são as teclas, que agora são teclas Waterfall, estilo Hammond, e a pedaleira do órgão completa ou pedaleira profissional, como as pessoas falam. Muitas pessoas na internet comentam, pois não vêem vídeo do T1 Concert com aquele som tradicional de igreja, o som de órgão de tubos. Claro que não é a especialidade do Concert, a especialidade dele é oferecer um excelente timbre de órgão tradicional, provindo do Hammond, já que ele tem as barras Draubar. Porém, a partir dessas barras, a gente consegue sim ter um som próximo ao que seria um som de um órgão de tubos. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Então vamos ver! E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje.